E aí pessoal, beleza? André do canal Vintage Retro Games, hoje é quarta-feira, dia de a gente jogar mais um jogo de Atari no canal E hoje vamos jogar Off The Wall, que é um jogo para o Atari de 1989, que foi desenvolvido pela Axlon, que é uma desenvolvedora do Nolan Bushnell, o fundador da Atari E no jogo a missão nossa é a seguinte, a gente controla um personagem chamado Kung Fu Lu Ele tem que destruir uma parede maligna que protege um dragão, então ele tem que destruir a parede para acertar o dragão depois com uma bolinha Então ele fica arrebatendo essa bolinha nessa parede maligna até poder atingir o dragão que tem aterrorizado as pessoas da vila dele Quem já jogou Breakout ou no Atari ou em alguma outra plataforma vai lembrar bastante, porque é meio que um clone de Breakout, é bem divertido E eu não conheci ele na época, eu conheci ele na ocasião de fazer esse vídeo Então vamos ver aí se a gente vai longe no Breakout e consegue acabar com esse dragão maligno aí, beleza? Então vamos lá? Começamos Kung Fu Lu embaixo aí, ó A gente... A bolinha ela demora... Olha cara, já errei na primeira, mano, o jogo é muito rápido Eu acho esse aqui um jogo difícil Aí rebatemos Boa Boa Caramba, vai muito rápido, cara Muito rápido 24 pontos só e já perdemos duas vidas Caramba, ui, 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 ui Deu Ah, não acredito Acho que a gente tem... Começa com quatro vidas, né? Pelo que eu entendi, acho que é isso Caramba, mano, o jogo é difícil pra caramba Última vida, hein? 161 pontos apenas Ô, beleza Aí sim Acertamos o dragão 711 pontos Rapaz, é ponto pra caramba Ai, quase, cara Beleza 740 pontos Mas... Vamos ver se a gente consegue ir mais longe que isso É, a gente começa com quatro vidas Não sei se ganha vida extra Talvez quando a gente chegar mil pontos Não sei Mano, eu não posso hesitar Tem que ir com tudo na direção da bolinha 14 pontos só Boa Boa, 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 boa Isso Ai, quase que eu perco Ai, cara Mano, muito rápido Muito rápido 242, hein? Eu sei que a gente conseguiu acertar esse dragão Na primeira tentativa Aí, ó Olha, cara Mano, o jogo é muito rápido Que dragão lá mais parece uma centopeia Do que um dragão Isso Boa Entrou Ó Que delícia Ai Ó, passamos a pontuação Inicial Ó, 822, hein? Olha Quase que eu erro Puxa Esses power ups que aparecem Confunde a cabeça, cara Bom Vamos mais uma 837, hein? Melhor pontuação até o momento Boa Isso, isso, isso Ó, delícia Ó Acertou o dragão, ó Sumiu Mas daqui a pouco ele volta Mas daqui a pouco ele volta Olha lá Mano Ai, muito rápido Só nessa primeira vida Passando a primeira pontuação Boa Ih, quase Olha, cara Puxa vida 823 Vamos passar a segunda também, hein? Vai vendo Boa 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 Puxa 926 Vamos tentar chegar pelo menos a mil, hein? Vamos ver se vai dar jogo Isso Boa Isso A mil Chegou Ah, deu Boa 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 Acertou 1240 Acertou o dragão, aí sim, hein 1384, rapaz, somos bem melhor agora, hein Vamos tentar a última, pra ver se a gente passa esses 1384 Então vamos lá Cara, a cada nova partida a gente tá melhorando Vamos ver se na corta a gente melhora também Hum, quase que eu não pego Isso, boa Ah, mano 140 só Isso, isso, boa Acertou o dragão Olha a velocidade Acertou o dragão de novo Acertou o dragão de novo Ai, rapaz, 1198 Ó, 1384, hein Vamos ver se a gente passa isso 1384 Olha Tá quase Passamos Ai, morguei Última vida Não, peço mais uma Vamos ver se a gente consegue acabar com essa Acabar com essa parede toda Caramba Acabamos 1464 Agora fica mais difícil Agora tem um morcego ali, ó Acho que é um morcego Será Rapaz Rapaz Pior que a bolinha bate no morcego Ela volta Volta bem mais rápido Olha lá, ó Morcego atrapalha pra caramba 1531 Quase 200 pontos a mais Olha Sem chance Beleza, gente Conseguimos destruir a parede Pelo menos uma vez Conseguimos o máximo de 1531 Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui Conheceram Off The Wall Um jogo da Atari de 1989 E até a próxima corta Com mais um jogo aí no canal Beleza? Então até lá E fui! Com mais um jogo aí no canal